Oi, Camilo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que a gente está? Bem! Se você chegou agora faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha! Se inscreve no Instagram ou se inscreve no canal, ativa as notificações. Segue a gente lá no Instagram! Já trouxe uma vez esse desafio aqui para o canal, que era simplesmente quem enche a bexiga mais rápido estourava com a boca. E eu vou trazer de novo. E dessa vez, gente, tem várias cores. Olha o tanto de bexiga que tem. Calma, eu vou escolher a cor. Você vai escolher a cor e vai ter que estourar soprando. Lohane quer uma rosa. Calma, deixa eu tirar. Lohane vai... Ai, espera ainda. Eu quero essa daqui! Tem umas que tem que entender que tem umas que é muito grande. Essa qual tu quer, Vídeo? Vídeo quer azul. Calma aí, mexe agora não. Eu vou até segurar para não roubar, viu? Para não começar o roubo. Cauê quer a preta. É não, tem umas que é maior. Então quem pegar a maior vai sofrer, viu? Eu vou pegar, deixa eu ver... É... Tem uma amarela, ó. Pronto. Vamos lá. Guarda. Bota para não gravar, vai. Vai. Vou pegar? Aqui está a bexiga. O desafio vai ser estourar com a boca. Quem conseguir, consegue. Lohane, calma aí. Eu quero contar até três, Cauê a preta. Então tem que estourar ela... Tem que estourar soprando. Vai, faz a fila. Espera ainda. Espera, Vídeo. Vai. Um, dois, três e... Valendo! Ah, eu estou com medo. Eu estou com medo, gente. Oh, meu Deus. Olha o tamanho da minha, gente. Olha, cadê a da minha? A minha. Eu estou com medo. Espera. Gente, eu estou com medo. Está com medo, Vídeo? Olha o meu. Ah! Ganhei. O primeiro ganhador vai ser o segundo. Vai. Vai, tem que ser rápido. Vamos ver quem vai ganhar agora. Gente, eu ganhei em primeiro. Leoluga e H. Ganhei em primeiro. Vamos ver que vai ser o segundo. Vai, eu estou com medo. Vídeo. Vai. Sopra. Vai. Sopra. Sopra. Ei. Está todo mundo fraquinho, viu? Eu acho que eu vou apostar no rei do bruto. E depois eu aposto no Arrani. Vamos ver quem vai ser o segundo. Vai, Cali. Sopra. Assopra. 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 Assopra sem esperar amanhã. Dá medo, gente. Assopra. Vai. Ah! Vídeo já foi desclassificado porque não tem como ele encher o menino. Então vem, Vídeo. Só tem Cauê Lohan. Vai, Lohan. Com força. Sopra. Sopra. Sopra o olho assim, ó. E vai soprando. Sopra. 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 Gente, o tamanho é dos meninos. Vai, Cauê. Olha para ele escapar da boca e não perder. Vai, vai, vai. Sopra. Vai ficar muito gente. Vai demorar um ano, viu? Vai demorar um ano os meninos na história. Vai, Lohan. Bota a mão assim, ó. Que não machuca o rosto. Vai. Sopra. 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 Será que vai ganhar, gente? Quem vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Vai. Cuida. Meu Deus. Que demora é essa? Vai, Cauê. Olha o tamanho da de Cauê. Vai, Cauê. Não, não adianta. Vai, Cauê. Tá com medo. Vai. Vai, Cauê. Vai, Cauê. Você é medroso. Vai. Com força. Vai, vai. Todos os meninos têm medo. E quem ganhou foi eu, Riz. Eu ganhei. E agora vamos para mais desafios.